Bom dia, Brasil. A volatilidade ainda é o nome do jogo. Ontem as bolsas caíram menos a Nasdaq, a bolsa da tecnologia dos Estados Unidos, que bateu touro de ouro de novo. Máxima histórica, recorde atrás de recorde, junto com o coronavírus, que também bate recorde atrás de recorde. Bom, volatilidade é o jogo. A bolsa lá nos Estados Unidos está caindo 0,5% agora às 7 da manhã. Mas a bolsa da Europa já subiu, já caiu, já subiu de novo. E chuta, quem está puxando são empresas de tecnologia que sobem com o coronavírus. Todo mundo vê mais Netflix, usa mais Google, compra mais pela Amazon, tá bom? Bom, a China hoje, depois de engatar oito altas, realizou um pouco de lucro. Dez dias depois, o governo dizer lá na China que promoveu o mercado de toda a coisa mais importante para a economia lá, né? Bom, fundos estatais anunciaram redução de posição, essa China. Bom, e também, obviamente, teve um aumento de tensões em Estados Unidos e China. O petróleo hoje também cai com medo da recuperação devido aos aumentos de casos de coronavírus no Brasil e nos Estados Unidos. É interessante. Lá na Europa, né, a Croácia e a Bulgária podem anunciar que vão entrar no euro, tá? O grande destaque da agenda de hoje é o IPCA de junho, é a inflação oficial. Se ela vier pressionada, o presidente do Banco Central ontem, Roberto Campos Neto, avisou. Se vier pressionada, o ciclo de corte pode parar antes de cortar o 0,25 residual. E isso derrubou a Bovespa ontem, que tinha acabado de beliscar os 100 mil pontos. Eu sou o Pablo. Vamos, negócio. Vai, turinho!